Epá, não sei mesmo o que fazer com isto. Ele rasgou-se, é isso? E agora, não sei, fazer um rolou-se da parede, um estendal para cuecas, meias... Olha, um estendal! Ou bete um prato de sopa para o cão. Só para não dar, então não se tem buracos. Podes fazer um walk, porque as gajas cozinham. Também. Ou então dão-te outro, não dá para mandar... Isso aqui era, quer entregar este rasgado e... Sim, manda-se rasgado e eles dão-te outro. De outras marcas também, com a possibilidade de haver de outras marcas. É para isso, e dar é muito novo... Tipo, um gajo paga muito menos, né? Paga muito menos e dá muito novo. Mas isso é muito difícil. Está bem, mas é que eu quero dizer. Vou ver o que é que eu faço com isto. Quer rasgar? Também pouco de toque.